Na tarde deste domingo, a Polícia Militar de Capelinha foi acionada para atendimento de acidente de trânsito ocorrido no bairro Jardim Aeroporto, envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta motorizada. A motocicleta era conduzida por um senhor de 51 anos, enquanto a bicicleta motorizada por uma jovem de 22 anos que carregava uma criança na garupa. A condutora da bicicleta tentou fazer um retorno na avenida Aeroporto, no momento em que ocorreu a colisão com a motocicleta. Todas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital de Capelinha. O local foi isolado e preservado, sendo acionada a perícia da Polícia Civil, que esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. A motocicleta e o condutor devidamente habilitado, motocicleta com documento regular, foi liberada para o filho do condutor da motocicleta. Já a bicicleta foi removida por não cumprir as regras de trânsito, equipamentos de segurança, de sinalização, dentre outros.